Fala rapaziadinha maneira, brotamos aqui mais uma vez daquele jeitão mesmo, todo quebradão, tá ligado? E hoje, especialmente pra vocês, cara, um amigo que já tá aqui há um tempo, já conheço ele já tem um tempo, já tem um tempo que a gente tá combinando de trazê-lo aqui no podcast, e um compositor aqui da região, um cara que, pô, vocês têm que valorizar muito, que esse moleque ainda vai trazer muitos títulos e orgulhos aqui pra nossa cidade, que eu tenho muita certeza. Meu mano Gil, pega na patinha quebrada. Devagar. Aquele álcool em gel, aquele álcool em gel que não pode faltar. É de lei, né? É de lei, né, mano? Vamos fazer o negócio direito, é isso aí. Vamos fazer o negócio direito. Você demorou a brotar, hein, mano? Então, a gente tá aí um tempão já tentando combinar, né, cara? Até falei com o Richel e tal, aí marcava uma semana, aí devido a alguns acontecimentos a gente deu uma segurada também. Mas hoje, graças a Deus, estamos aqui pra poder trocar essa ideia e bater esse bate-papo aí. Devagarzinho, devagarzinho. Com certeza. E, rapaziada, já peço que você chegue aí na... Caramba, ó, eu embolando tudo. Já peço que você chegue aí na descrição, na descrição não, nos comentários, já deixa aquele comentário, já compartilha pro amigo, já dá aquela likezada e já se inscreve aí no canal aí se não for inscrito ainda. E Gil, pra galera que ainda não te conhece, olha aqui pra sua câmera aqui e se apresenta aí pro público. Com certeza, então, sou o Gil, né, conhecido como... sou o Gil Oliveira, conhecido como Gil aí pra rapaziada, né, sou nascido aqui em Volta Redonda, 28 anos, estamos na luta aí, há mais ou menos uns 10 anos eu comecei a escrever, né, já toquei na noite também, a galera que não conhece, já toquei, já fui integrante do grupo Vamos Zoar. Antes do Vamos Zoar, eu fui integrante do grupo Swing Malícia, um grupo que eu idealizei na época, a partir de um projeto que rolava lá no Siepton e o Marx, Meninos do Batuque, né, é um trampo, é um projeto não governamental, que era orquestrado pela Clarete, que foi minha professora de educação física, e a partir dali, eu e meu irmão, nós tivemos a ideia de montar um grupo de pagode. E todo mundo, né, molecadinho, né, cara, então a gente ficava, como é que a gente vai fazer pra tocar e tal, mas aí criamos o grupo e ela sempre deu muita força, onde ela levava o Meninos do Batuque pra se apresentar, ela levava a gente, ela dava uma brecha pra gente. Isso era mais ou menos que ano que rolava? Cara, 2008, 2009, então assim... Pô, você é novo então? É, eu tenho 28, eu comecei na música mesmo assim, cara, eu comecei com 16 anos, comecei a escrever, eu era muito tímido, tinha vergonha de mostrar as minhas músicas e tal, eu ficava assim, pô, mas acho mais legal. Ah, então você tem... Ah, cara, tem mais de 10 anos, uns 12 anos aí, cara, porque assim, eu considero mais depois que eu caí pra pista mesmo, a gente começou a tocar, o grupo ficou mais independente, né, porque assim, a gente tocava com a galera do colégio, né, só que o grupo começou a ficar independente, a gente recebeu convite pra tocar em bar, aniversário, em alguns locais, a gente não podia usar muito o nome do colégio, porque não ficaria legal. Aí ela conversou com a gente e falou, ó, agora vocês tem que seguir. Aí foi o que aconteceu, a gente seguiu, cara, fizemos palco sob rodas aí, aquela época boa, né, cara? A época de palco sob rodas. Nossa, cara, tem até uma história legal, vou aproveitar o gancho pra falar aqui do... tem um cara que veio aqui no podcast já, que é o Léo Mito. Na época, eles tinham um grupo que era Samba Moleque. Aham. Aí foi eu e meu colega, foi eu e o Juninho, a gente foi e curtiu um show na ilha, show do Leonardo, cara, nada a ver, e eles tocaram. Mas naquela época a gente tinha um show dos caras que a gente nem sabia quem era. Exatamente, cara. Ah, vai ter festa do peão, quem é? Não sei, mas eu vou. Vambora, curti, tomar um gelo, a gente tava começando a beber e tal, aí fomos lá. Só que ali na ilha, não sei se você lembra, tinha lá onde rolava o show naquele palco gigantesco, e lá embaixo tinha uma... Um pavilhão, um pavilhão. Isso, e eles estavam tocando lá. Aí eu vi, pô, na época tava o Pita, Pita, claro que eu sou muito fã, aí eu falei, caraca, mano, imagina a gente tocando aqui um dia. E o palco não era tão grande, mas os caras estavam com uma produção legal, eu falei, imagina a gente tocando aqui um dia. Pô, já tá tocando pra cidade toda ali, né? Pô, mano, mas aí vai ouvindo. Beleza, começamos a fazer palco sobre roda, a gente tocou no comercial, o grupo chegando legal. Onde que a gente é convidado pra tocar? A gente, no caso, no dia, teria o show do Swing Simpatia, roupa nova no outro palco, acabando o show do Roupa Nova, a gente tocava no palco, que o Swing Simpatia tocou. No palco principal. Mas já, isso, palco grandão, palco grandão, tudo top, batera, meu irmão, na época tocava batera. Meu irmão, a gente ficou, cara, a gente foi pro camarim assim, ó, eu ficava assim viajando, falando, não é possível que isso tá acontecendo. Aí eu falei com ele, falei, cara, você lembra? Nós viemos aqui e tal, ele, pois é. Só que nós ficamos com receio, porque assim, no caso, pô, roupa nova, os caras são brabo, né? Os caras terminaram de tocar, já era mais ou menos umas três horas da madruga. De domingo pra segunda, eu falei, geral vai meter o pé. Falei, geral vai meter o pé. Tô pensando comigo, né? Meu irmão, na hora que apresento a gente lá, o artista grande, a galera, pô, os inimigos do fim. Geral foi pra frente do palco, na hora que a gente subiu no palco assim, mano, tinha muita gente, muita gente, muita gente, muita gente. As meninas, assim, lá na frente do palco, eu falei, caraca, eu não tava entendendo nada. Deu aquela tontura, assim? Pô, não, eu dei uma travada, aí, tipo assim, a galera... É uma época que o show não era, né, mano? Pô, batera, meu irmão ficou doido, meu irmão sentou na batera lá, que no caso foi a batera da produção mesmo. Eu tocava até, na época eu tocava surdo, e nesse dia eu não cantei, não. Nesse dia eu tava só fazendo um back vocal e dando um apoio lá pra galera. Cara, nesse dia até briguei com os cantores do grupo. Falei, cara, era o dia que vocês tinham que tirar muita onda naquela igreja São João. Eles ficaram com um pouco de vergonha, né, cara? Que isso aí é normal, não tá acostumado, né? É. Ficaram meio travadas, sim. Eu falei, cara, vocês tinham que ter ido pra galera. Mas tudo bem, o show correu tudo bem, foi legal. A partir dali muita gente passou a conhecer mais. Na época não tinha muito o lance do Instagram, era mais o Facebook. E a gente não era muito atentado a isso, a questão de internet, né, cara? Na mídia social. É, a gente era muito... Isso também hoje em dia é uma coisa, é muito importante, né? A gente conversa muito sobre isso. É o principal, né? É o principal. Então a gente perdeu muito nisso. Aí veio o swing malícia, cara. Depois eu acabei saindo do grupo. Tive alguns problemas lá com quem passou a administrar o grupo. Não concordava com algumas coisas. Mesmo eu fui o cara que eu criei o grupo e acabei saindo. Mas assim, eu acho que quando você não tá... Rebelde, cara. Cara, eu acho que quando você não tá se sentindo bem numa situação, isso é qualquer... Cara, é relacionamento, é trabalho, é numa amizade, de repente, que não tá legal. Eu prefiro me retirar. Eu não gosto de conflito, não. Me retirei, beleza. O grupo continuou, mas logo depois o grupo veio acabar, né? E eu fiquei um tempo parado. Eu fiz alguns freelances e tal, na época. Eu tinha muita vontade de fazer uma carreira solo. Só que, cara, eu sou um cara que agora, de um tempo pra cá, que eu passei a acreditar mais na minha música, em mim. Eu era muito... Eu desacreditava. Eu falava, ah, não. Pô, eu desanimava muito fácil. Desanimava muito fácil. Aí eu conheci o Richelio, né? Que é um cara que veio pra somar mesmo aí, se tornou irmão. Não fala nem amigo, não. O cara é irmão. Tá sempre ali, ó. Não, cara, vamos lá. Vamos fazer e tal, tal, tal. Eu comecei a me animar. Aí, cara, eu vou voltar na parte do Vamos lá, que também é muito importante, que o Vamos lá também foi escola pra mim. Eles montaram o Vamos lá. Aí aconteceu... Eu fui fazer back vocal pra dar uma força lá pro Arthur e tal. O Arthur tocava, cantava e tocava o record. Aí eu peguei e falei, pô, mano. Cara, eu não tô querendo meio que me colocar no grupo, não. Mas faz o seguinte, deixa eu tocar o record e você fica mais solto pra poder cantar. Ele gostou da ideia, rapaziada, gostou. Eu entrei no grupo. Entrei. Aí depois a formação meio que mudou. Saíram alguns, entraram outros integrantes. Aí o grupo, o Vamos lá tinha tudo pra estar aí hoje aí, mano. Vou falar, vou ser sincero. Tirando muita onda, assim, no bom sentido. Pô, Vamos lá. Eu acho que eu cheguei a contratar vocês. Sim, pô. A gente chegou... Não eu, eu diretamente, mas eu acho que o Sam chegou a contratar no evento que a gente tava fazendo lá no Forão. E a gente se esbarrava direto, né, na tropa, né, cara? É, nas tropas, no Forão. Caraca, que parada maneira, gente. Aquele primeiro evento, acho que foi de 2018. Isso. Mas foi início de 2018 ali, o Sam, com a Sam Eventos, né? Sim, sim, sim. A gente tava, em geral, numa parceria, tava numa parceria aí com a produtora. A gente fazendo todos os eventos lá do Porão. Exatamente. E foi uma experiência boa ali, que eu ganhei ali. Algo que eu não tinha feito até então, eu não tinha... Sim, sim, sim. Pegou essa experiência toda de ver como é que é por trás ali, né? Que a gente que trabalha nos eventos, tem muita gente que acha que também a galera que tá por trás, a galera tá ali bonada ou tá... Não, cara, é um bagulho que é suado, que às vezes o cara tem que pegar uma grana emprestada só pra fazer aquele evento acontecer, porque já começou a divulgar, já começou... Então, tipo assim, é uma parada que vai mais do coração do que uma parada que... Pô, o cara vai mais com aquele coração, porra, vou fazer um evento bom, um evento bonito pra, em geral, ficar feliz, em geral, curtir, do que realmente a parada que, porra, eu vou sair dele rico, entendeu? E é foda, e sem contar na tensão que a correria que é, porque, assim, a gente acompanhava muito, a gente passou por algumas situações de, às vezes, chegar num... Tocar num evento, o cara não tem a grana pra poder pagar o cachê. A gente, tipo assim, a gente tocava... Eu faço música porque eu gosto, até hoje eu não ganho um centavo. Até hoje eu não ganho um centavo com música, assim, um centavo que eu digo assim, né, de ficar rico, milionário. Porque, na época do Vamos Voar, teve uma época, quando eu entrei, assim, logo quando eu entrei, eu tava desempregado nessa época, eu lembro, cara, eu tava desempregado e tava uma situação meio complicada. Eu tenho uma filha, né, e, cara, o pouco que eu ganhava ali no Vamos Voar, eu levava o dinheiro, assim, pra poder comprar o leite da minha filha, o biscoito, por isso que eu sou muito grato também à música. E, às vezes, a galera, olha, muita gente critica o pagodeiro, fala assim, o pagodeiro, não, o músico, tem que respeitar, tem que respeitar, cara, porque, às vezes, o cara sai de casa, assim, pô, às vezes, o cara vai por amor, mas, às vezes, o cara tá cansado de pregar, trabalhou a semana inteira, ou, então, o cara só vive daquilo, nós temos aqui, na nossa cidade, eu vou dizer na região, na nossa cidade, nós temos aqui músicos que dependem disso, cara, depende, o cara paga aluguel, o cara paga pensão. E a gente tá aqui, né, tá tudo rolando, Richele tá aí, não quer aparecer. Fala, Richele, bota a cara. Só pegou o salgado, mas a outra câmera pegou a mão dele, só achando isso, ó. Vocês tão vendo aí, de casa aí, né, o Richele não quer aparecer, não, o Richele não quer vir em nenhum podcast. Ele não quer falar, tem que falar do nosso projeto, vamos lançar uma dupla. Alô, Carlinho, ó, não tinha que falar na hora, vamos lançar. Esquece, o menor vai vir como? Visão empresário, ó, já tem show marcado aí. Richele vai fazer um dread. Caraca, e agora... Já falou que tá vindo com a carreira como? Já tá vendo lá o dread lá que ele vai fazer, entendeu? É, o que é o... Ô, eu já tentei lançar o Richele, cara. Pô, o Richele é tímido, cara. Tentei lançar ele, fiz... Nós fizemos duas prévias de vídeo, lotamos uma agenda de um mês, e depois ele peidou. Por que que você trouxe o... Ah, é o outro que é o Coca, né? Então, rapaziadinha, voltando aqui pro podcast... O que eu queria era... Era ser... Pode deixar mesmo? Pode deixar, então tu faz, cara. Não, vai fazer propaganda pros esses caras, esses caras não tão patrocinados. Deixa de lado, deixa de lado. É, pô. Fala, fala comigo. Onde você parou, você lembra? Sim, sim. Então, tava falando a respeito dos músicos, então assim, cara, não critico, não critico porque também eu sou músico, apesar de não estar atuando aí igual a galera, né, está, eu decidi também parar um pouco, pensar um pouco o que realmente eu queria. Porque assim, cara, eu ouvi o Mano Brown falando uma vez o seguinte, cara. Exato. A música, se você não se doar pra ela 100%, quanto que você espera dela? Porque não adianta, por exemplo, cara, eu componho, eu escrevo, eu gosto, escrevi, eu falei, eu até cheguei a pensar em ficar só nessa meta de escrever mesmo e tal. Só que, pô, eu gosto muito de cantar e eu queria mostrar, mostrar o meu som. Por quê? Porque a galera, infelizmente, rola muito isso, né, a galera não se valoriza, não valoriza o trampo do outro e tal. Tem muitos compositores aqui na nossa cidade, na nossa região aqui, cara, que merecem ser assim, olhado com mais atenção. Eu vou te dar um exemplo aqui bobo. Vou até citar aqui o... ele é lá de Barra do Piraí. É foto, tá? Você já acha que você já deve ter ouvido falar dele? De Barra do Piraí? De Barra do Piraí. Nadinho Oliveira. Nadinho Oliveira. Eu já ouvi falar. Esse cara, esse moleque é batalhador pra caramba. Ele é batalhador, sabe por quê? Ele, a gente conversando numa resenha, ele falou comigo, cara, quantas vezes eu fui oferecer música minha pra galera daqui? Eu não vou citar o nome do grupo que ele falou, de artista, não. E ele foi, ele falou que ficou na porta de estúdio esperando os caras saírem pra mostrar a música. Então, hoje, o cara foi gravado por quem? Lá com a galera dele. Isairo Rodolfo e Safadão. E tá vindo mais pedrada aí. Tá vindo mais pedrada. Aí, hoje, ele falou assim, cara, hoje a galera me procura. Pô, me dá aqui, senão você vai lotar, filho. É uma só, você tá arregaçando de foto aí, ó. Vai, pode falar. Ele falou, hoje a galera procura, porque assim, ah, pô, gravou com fulano, mas não é por aí. Pô, mano, eu acho assim, cara. E ele é um compositor que eu respeito muito. Nós temos uma música que nós fizemos juntos. Inclusive, até, se Deus quiser, em breve, nós vamos tá fazendo um trabalho aqui no seu estúdio aqui. Pra poder lançar, pra poder fazer. Então, assim, cara, tem muita coisa boa pra vir. E eu acho que tinha que valorizar. Os grupos aqui, eu não tenho nada contra. Cada um faz o que quiser. Os caras vão gravar. Os caras vão gravar lá no Rio. Legal, vão gravar no Rio. O produtor isso, o produtor aquilo. Pô, vamos fazer o seguinte. Pô, tem uma rapaziada. Pô, nós temos músico. Cara, a gente tem muito músico bom aqui, bicho. Tem estúdio. Pô, vamos fazer um trampo na nossa cidade? Vamos pegar um compositor daqui? Vamos ouvir as músicas. Não é pegar por pena, não. Ouve. Se a minha não é boa, a sua pode ser boa. Entendeu? Vou gravar doizão. Mas não, vamos olhar e tal. Pô, cara, tá faltando um pouco de empatia. Um pouco de, pô, vamos olhar pra cá. Até mesmo citando o seu trabalho. Aqui tem muito estúdio bom, né? Caraca, mano. Tem gente que se dedica. Tem gente que tem um estúdio, não sei se você conhece, mas, pô, o cara é bravo. O Marcio Jean Barros. Entendeu? Então, então, ele tá fazendo... O cara faz, o cara faz qualquer música que você quiser, cara. Exatamente. Ele tá fazendo um trampo aí do... Ai, se eu não me engano, que eu vi essa semana. Do Manel. O Manel tá gravando com ele aqui. Eu não sei se a música é de compositor daqui. Mas já tá fazendo um trampo com a galera da região. Isso aí que eu valorizo pra caramba. O Jean, ele sempre me indica. Sempre que dá, a gente tá fazendo um trampo junto. Passeirinha, né, cara? Tem um tempo que eu não vou lá fazer uma visita pra ele. Quero ir lá fazer uma visita e chamar ele pra vir aí também. Bacana, bacana. Não sei se de repente... É porque ele é meio tímido. Não sei se de repente ele ia topar. Mas tomara, cara. E é um cara que tem uma experiência boa. Sempre quando eu vou lá, ele me mostra vários sons. Igual eu te mostrei alguns sons meus ali. Ele me mostra vários sons, né? Ele me mostra desde o pagode, o funk, o black. O cara tem tudo lá, mano. O sertanejo, o sertanejão, velho. Então, o sertanejo bravo que ele produz. É, mas é isso aí, cara. Eu acho que ele produziu em Noelle e Junho também. Então, inclusive no Noelle e Junho. Então, eles gravaram uma música desse meu parceiro aí, o Nadinho. É um cara que eu admiro muito. Cara, nós temos aqui na região, em Valença mesmo ali, como veio o Marcelinho. Que é um cara muito bom também. Nós temos o Douglas Lacerda. Cara, esse cara tem muita música. Isão, é Sorriso Maroto. É só sucesso, cara, daqui de Valença. Qual é a música espalhada? Pô, música de sucesso, cara. O cara é de Valença. Então, assim, se eu não me engano, o Vitinho. Vitinho parece que é de Valença. Então, assim, temos coisas boas aqui. Eu acho que se a galera abraçar, pra poder... Vou te dar um exemplo aqui. Vamos fazer o seguinte. Eu lanço um trabalho. Eu vou lançar um trabalho, é uma música, autorar um clipe. Se a galera... Pô, o trampo do Gil tá maneiro. Vamos fazer o seguinte. Pô, vamos embarcar na onda dele? A música do Gil. Vamos tocar a música do Gil aí nos pagodes? Vamos tocar? Não, ninguém toca. Você faz uma parada e ninguém toca. Porque eu sou um cara assim, cara. Eu tô pra lançar um trabalho aí, se Deus quiser, cara. As coisas vão acontecer. Cara, eu gosto muito de uma música que o... Uma música do Rubião da época do Novo Lance. Tem uma música do Bruninho que cantava no Opção 4 que eu gosto. Eu vou botar no meu repertório, eu vou tocar. Porque eu gosto da música. A música é boa, eu acredito na música. É daqui, ó. É daqui de perto. Eu posso falar. Pô, eu conheço o cara que fez a música. Não, eu só vou cantar a música de sei de quem e tal, tal, tal. Não é... Isso não é o problema. Você vai gravar um audiovisual hoje? Pô, você vai gastar uma grana, porque assim, todo trabalho tem que ser bem remunerado. Você dá o seu preço, cara. É o seu preço. Aí, Zão, pelo amor de Deus. Ah, não. Pô, não, cara. Mas aí tá muito caro. Aí eu peço pra você abaixar muito o seu valor. Vou lá e pago o cara pra caramba pro outro cara. Aí já tá errado. Vou lá gravar um audiovisual. Só gravo música conhecida. Legal. Pô, tem... É o pagode e tal. Mano, se você não tiver essa identidade, você vai ser só mais um. Beleza. Pô, o menos é mais fez. Legal. Deu certo. Só que o menos é mais já tá vindo com o autoral atrás de autoral, bicho. Vai ficar se debruçando e pagou de 90 até quando? É. Você entendeu? Vende, vende. E fazer igual a... Pô, queria mais ou menos igual do menos ou mais. Cara, não. A gente não pode criar o nosso, não? Tentar fazer algo. É, já... Exatamente. Pô, já tem. O menos é mais já fez. Deu certo. Deu certo pra eles. O que a galera não entende, o que a galera não entende, é que no Brasil, o diferente estoura. Nem sempre tem que ser 100% por uma obra de arte. Sim, sim. Mas o diferente estoura. Você vê que as músicas que têm estourado hoje em dia, é uma música de uma palavrinha, de um refrãozinho, de uma coisinha pequena que cola. Sim, sim, sim. Mas aí, vai do compositor, né? Igual eu ouvi esses dias um cara falando. Eu acho que quem falou... Não sei se... Não foi... Não foi o Zeca, não. Foi o outro cara que eu ouvi falando. Ele falando, você quer uma música do momento pra estourar no momento? Ou você quer uma música pra marcar o momento? É. Porque você... Foi quem que falou? Hã? Foi o Rodriguinho. Rodriguinho, a gente... Eu até mandei pro Jair. Porque ele falou, tipo assim, tem música dele que ele fez lá atrás, que nem eu canto até hoje. Sim, sim, sim. Mas tem música que nem eu fez ano passado, que ninguém sabe mais qual é da música. Isso, eu vi essa resenha, o Richelio me manda também. Isso aí você tocou num ponto legal. Você tocou num ponto legal, que assim, eu como compositor, eu tava entrando numa onda aí, cara, que é o seguinte. Eu vou ser sincero pra você. O compositor, ele só ganha dinheiro quando a música é executada. Não adianta se o grupo X lá, que faz sucesso, gravar. Beleza, gravou. Tá no trabalho deles. Se ela não tocar no rádio, se ela não fizer um... Se ela não for no YouTube e fizer barulho, eu vou ganhar uma graninha de liberação, alguma coisa. Não vou ganhar. Então a galera tá se empenhando em quê? Hoje em dia você pega o quê? As palavras que estão sendo usadas aí no cotidiano, né? Ah, não sei o quê, aquelas gírias ainda, não sei o quê. A galera pega... Pregoada. Isso, a galera pega aquilo ali, faz as canções. Pode ser no sertanejo. O pagode não aceita tanto. O pagode, cara, por incrível que pareça, eu até assisti um podcast, o cara falando, acho que é o Chiquinho dos Santos falando, o amor nunca vai sair de moda. Você vai falar de amor, por mais que ele esteja um pouco escasso, né? Entre as pessoas, nunca vai sair de moda você falar de amor. Todo mundo sofre de amor. Todo mundo sofre, bicho. Todo mundo tem aquela pancada que acontece. Exatamente. Você pega, então, o amor. O tema amor. O cara é adolescente. Da primeira menina que ele beija... Ele já... Dali pra frente já tá aí, já tá enrolado. O cara vai no pagode, fica lá chorando. Você canta lá, ligando os fatos, o cara tá lá lembrando da... Pô, é foda. Quem nunca? Quem nunca. Pô, eu como compositor, cara, tem música... Eu, assim, não gosto de falar assim, ah, preferida, música preferida. Porque tem uma música que eu fiz, a primeira música que eu compus, parceria com o Leonan, que hoje ele é MC Nanzinho, né? Ele tocava violão. Eu não acredito... Até agora eu não acredito que esse cara virou MC, porque ele era tímido, tocava violão de cabeça abaixo. Hoje o cara entra no palco dançando e zoa. Falei, como é que as coisas mudam mesmo, né, cara? Aí nós fizemos. Chamei ele e falei... O ser humano se adapta e evolui. Exatamente. Perante ali o que você precisa. Exatamente. A necessidade sabe pular, né? É, a necessidade. É isso aí. Aí o que que acontece? Eu falei, ô, Leonan, eu tô com a ideia de uma canção aí, cara. Só que eu tava começando a escrever. E era muito novo pra mim aquilo. Aí ele falou, mas você quer falar de quê? Eu falei, cara, então, o que que acontece? Pô, eu tô ficando com a menina aí, mas eu tô querendo terminar com ela. Pô, a menina é maneira. Foi legal o que rolou, mas eu tô querendo terminar com ela, porque eu não gosto dela, tá? Não quero ficar, tipo assim, sacaneando ninguém. Papo reto? Papo reto. Aí ele veio com o violão. Meu Deus, cara. E como é que foi essa resenha? Você fez esse som e mostrou pra mina pra terminar com ela? Não, não mostrei não, mas o que que aconteceu? Você já tinha terminado com ela e fez o som? Eu ia terminar... Pô, eu falei, cara, não tem como eu chegar na mina e falar aqui, quero terminar contigo. Não, aqui, escuta essa música. Escuta essa música que agora eu acho que você vai me entender assim que eu acabei de cantar. Aí foi cantar a música pra uma mulher e falou, tchau. Não, não, tipo assim, o que que aconteceu? Não, eu comecei, a gente terminou, a gente ficava, né, cara? Mas a gente terminou aquela coisa de adolescente. Ela sabe que você fez uma música pro término? Não, depois ela ficou sabendo, porque rolou uma apresentação. Ela ficou bolada? Não, ela me chamou e falou assim, pô, essa música aí que você fez, por causa da nossa situação, porque a gente terminou. Eu falei, pô, eu fiz, ela falou... Não, sabe o que ela falou? Foi até engraçado. Ela falou, caraca, você é compositor, você escreve mesmo? Eu falei, pois é, então, eu fiz, mas não é por mal, não, você me desculpa, tá? Porque assim, eu tenho até uma história, você puxou uma história ilegal, cara. Eu fiz, eu comecei a fazer uma música, que eu vou terminar essa música de fazer ela com Marcelinho. Eu tô pra ir lá em Valença. Gomes? Pô, Marcelinho Gomes, parceiro. Cara, a minha colega... Aí você tem que ver esse broto aí, né? Não, com certeza. Fazer um trampinho. Não, claro, isso é fato, isso é fato. Vocês dois tão me enrolando. Marcelinho, Marcelinho, você também tá me enrolando, Marcelinho. Pô, Marcelinho, tem que colar de novo aí, aquela resenha. Eu tô pra ir lá em Valença, lá a gente vai fazer. Aí, ela me contou, ela lá de Valença também, ela me contou a história dela, a gente conversa muito, né? Você rodou bem em Valença, então, Nino. Não, eu ia lá muito a trabalho. É amizade de internet, cara. Acabei fazendo essa amizade, virou uma amizade muito legal. E o Marcelinho também, a gente nunca se viu pessoalmente. Nunca se viu, a gente começou a fazer as canções, né? Assim como outros parceiros também de longe, o Bruninho Nascimento, que depois eu vou falar um pouco dele aqui. Também que é um parceiraço, entendeu? E ela me contou a história dela, aí eu falei, você me permite um negócio? Fala o quê? Porque, cara, você me contou na história, já viu uma primeira parte de uma música aqui. Mas tem problema? Porque, pô, é uma história até... Em cima da história dos outros? Pô, é uma história chata, porque, tipo assim, ela gostava, gosta do cara. Pô, o cara, ela ficou sabendo, viu na internet, o cara assumiu o relacionamento com outra mulher e tal. E assim, eu tive que perguntar pra ela. Sabe? Aí ela falou, não, claro, eu vou ficar até orgulhosa, pô, você pode fazer. Aí eu comecei a fazer, tá faltando o refrão, vou levar pra Valença pra gente poder terminar a música lá. E eu sou muito, assim, de história, cara. Nem tudo que eu escrevo é o que eu tô vivendo. Às vezes o nego fala, pô, você tá apaixonado. Cara, tô de boa. Eu tô com um projeto aí com o Marcelinho, tá pra sair o negócio aí. E se pá... Vambora, cara. E põe em barra. Vai fluir, vai fluir. Mas você, geralmente você consegue compor mais num momento de sofrência, ou às vezes também num momento de alegria, ou é só o momento que você tá eufórico com alguma coisa, ou a composição ela só vem, mano. Como é que funciona, assim, seu... Cara, o meu método de compor, ele é meio louco, né, cara? Tem hora que eu tô muito afim de compor que não sai nada. Sai nada. E aí, tipo assim, do nada. Eu tô vendo o jogo do Flamengo lá, aí eu olho pro violão, assim... Mas eu não tenho a necessidade, assim, de tomar um gelo, tomar um uísque, pra compor, já tem. Não, 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 não. Essa parada, assim, eu não tenho, não. Não tenho, não. Assim, eu sou de boa. Eu posso estar... Cara, esse negócio, isso vai de cada um, né? Tem gente que tem que ir... Ah, vou tomar uma cervejinha pra ficar legal. Não, eu sou de boa. Eu já compus, eu tava dormindo. Isso, juro pra vocês aí, cara. Eu tava dormindo. Uma e meia da manhã eu acordei. Aí o violão tava do lado. Aí veio uma melodia na minha cabeça. Eu comecei a escrever, mandei mensagem pro... Pro Rayan Miranda. Lá de... Bar do Piraí. Eu vi que ele tava online. Falei, mano, tô com uma parada aqui. Mas tava tarde. Falei, pô, Rayan, vai até me xingar, mano. Olha a hora que eu tô mandando mensagem pra ele. Só que ele tava ligadaço. Ele tava estudando cavaco. Ele, manda aí, manda aí. Mano, eu mandei a primeira pra ele. Passou dez minutos, o Rayan me mandou a música. Cantando a música todinha já. Falei, caraca, refrão. Eu arrepiei, mano. Eu falei, é uma das músicas mais bonitas que eu fiz até hoje, cara. É uma música romântica aí. Que tem grupo daqui da cidade que tá querendo gravar, mas tão me enrolando também. Eu não vou ficar segurando música pra ninguém, não. Já tô falando aí pra se ligar, hein. Entendeu? Daqui a pouco eu vou gravar ela. E você tem uma base... É porque tem uma galera aqui, galera. Assistiram o podcast, mas tão querendo pegar uma resenha. Ó, rapaz, galera. Aí que... Até esqueci, perdi o fio da linhada que eu ia falar, cara. Mas se der, eu tenho que dar uma segurada. A respeito da música que eu falei, que tinha uma galera que quer não gravar e tal. É, aí você tem mais ou menos uma faixa de um... Composição sua, assim, pronta pra jogar na pista. Você tem uma... Ah, cara. Você tem um número, tipo, ah, eu tô umas 10. Ah, não, tem mais de 50 músicas aí pra... Assim, que eu gostaria de eu mesmo gravar, tem umas 10. Tem umas 10. Só que não dá pra fazer tudo de uma vez só. Tem músicas que eu já mostrei pra alguns artistas aí. Inclusive, cara, é uma... Parece que... Mas todas só dentro de um gênero. Não, eu tô compondo sertanejo também, cara. Acredita? Sertanejo. Tô indo pro lado do trapzinho também. Tô me aventurando. Tô me aventurando, cara. Acho que, assim... Não é aonde tá dando grana, não. Se vier pra mim... Tipo assim, eu tô ali de boa. Se a vibe vier, eu vou. Eu vou embora. Não é ficar forçando a barra, não. Tem que fazer um sertanejo, não. Eu fiz... Eu compus e tal com um parceiro lá da Bahia lá. Nós fizemos a guia dela. Aí mostrei pra um parceiro aqui. Não, que eu não sei o quê e tal. É por isso, cara, que eu tava até conversando com o Richelio sobre isso. O Richelio me dá muita força. Eu parei com esse negócio de ficar... É... Meio que, vamos dizer assim... Ah, fulano, pelo amor de Deus. Então, cara, eu tô com a música aqui. Pra galera da região, eu dei uma parada. Não tô desmerecendo ninguém, não. Porque, assim... Você não tem muito valor, cara. Quando eu mostro música, cara, eu mostrei minha música. Já aconteceu do cara querer trocar suas letras? Mexer na sua composição? Não, 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 não. Não, isso aí não. Isso aí não. Eu mostrei pro Luciano Becker, do 5 Simpatia. Tem um... Até, de vez, quando eu mando mensagem pra ele no WhatsApp, ele... Pô, o cara é super humilde. É o que eu falo, né, cara? É... A gente, às vezes, pensa... O cara deve ser marrento. Porque o cara, querendo ou não, já tem uma trajetória aí, né? O cara te atende muito bem. O Claudemir também, que é um compositor... De repente, você talvez não conheça. Porque você é muito mais voltado pro outro lado. Mas, por exemplo, uma música que o Claudemir... Ele grava muito com o Zeca, né? Então você já tira por aí, né? Precisa falar mais nada. Bravo. A música mais estourada do Zeca, na minha opinião, que é Ogum, é composta por ele. Que ele... Ele contou a história no... Eu acompanho muito esses caras, né? Ele contou a história. Ele falou que foi o último. Ele falou que foi o último a mostrar a música pro Zeca. Ele tava esperando. Porque antigamente as audições eram assim. Você ia com o violão e apresentava, tipo, três músicas pro artista. Vamos supor, você vai gravar. Vem eu, Richelio. O nosso chegado ali. Aí você vai ouvir a essa, não sei o quê. Ele ficou por último. Mostrou a música pro Zeca no portão. O Zeca, na hora, falou essa daí. Quer dizer, ele ficou no portão esperando a oportunidade pra entrar lá. Aí ele mostrou. Cantou a música lá no portão, lá pro Zeca. O Zeca indo embora. Se apaixonou pela música. Então, o que? Era pra ser. E o cara é fora do comum. Ele até elogiou uma música com mim, que eu fiz aí com o Russo aqui da região. Rafael Oliveira. Que é outro parceiraço também. O cara que quando eu tava com meus 12, 13 anos. Que eu ia no Palmares. O Russo tava lá. Tocando pra caraca, velho. E hoje eu fiz música com o cara. E aí? Pra mim é um motivo de muito orgulho. Mandar mensagem pro cara. Falar. Pô, cara. Humildemente aí. Desculpa te atrapalhar aí. Eu tô com um negócio aqui. Tipo. Aí ele ouviu. Aí tipo assim. Eu falei. O cara vai falar. Pô, esse ninguém é doido. Tá mandando. Me mandou um áudio na hora. Caraca, mano. Que música aqui. Não sei o que. Pô, o que que eu vou fazer aí? A música tá pronta? Falei. Não, pô. Tá pronta não. Pode mexer aí. Me mandou o áudio da música. Fez o vídeo. Cara, ele postou o vídeo. Deu mais de 300 curtidas no Facebook. Caraca. Eu tava acompanhando as visualizações. Tava dando mil, duas mil. Eu falei. Que isso, mano. Só voz e violão. Aí eu falei. Caraca. Aí isso aí já me deu um pouco de... Muita gente que não me conhecia. Da parte do samba. Aqui da cidade. Falou. Pô, o neguinho lá novo. Escurinho. Escurinho que escreve. Aí começaram a me acompanhar. Aí eu comecei. Aí eu aproveitei a onda. O que que eu fiz? Comecei a soltar minhas músicas. Tava guardado ali nos videozinhos. Aí eu comecei a soltar. O pessoal tava gostando. Só que eu tive que fazer outro Facebook, né, cara? Aí eu perdi essa onda aí. E aí você sabe como é que é, né? Fica uns problemas aí. Mas assim. De vez em quando eu tô colocando. Eu pretendo agora, cara. Colocar música na internet. Músicas autorais. Com mais qualidade. Porque assim. Eu acho que... Pra fazer um trabalho, cara. Tem que ser bem feito. Não adianta eu pegar. Fazer um vídeo de voz e violão. Tudo escuro. Não sei o quê. Porque não é só a música. A pessoa quer ouvir a música. Uma música boa. Quer falar. Pô. O vídeo tá maneiro. Pô. Tá com uma qualidade legal. A pessoa até se atenta. Porque às vezes... Ah, não vou ver isso não. Negócio esquisito. Tudo escuro. Chama atenção, cara. O negócio tá lá bonitinho. Claro e tal. Aí eu tô pretendendo fazer. Pegar essas autorais. Fazer um audiovisual maneiro. Pra frente. Voltar de novo com o meu trampo. E ir na pista aí. Pra poder tocar de novo. Mas assim. Eu vou vir metendo um autoral na cara. As pessoas vão... Ninguém é obrigado a ouvir não. Mas eu vou tocar. Mano. Uns pagode. Vamos ver o que que dá, bicho. Vamos ver. Porque tem muita música aí, cara. Não pode... É... Papai do céu, assim. Eu costumo dizer que ele me deu um dom. Às vezes até custa acreditar, né, cara. Porque eu tô do nada. Lá vem uma música. Vem um refrão. Se ele me deu o dom. Igual você. Você tem o dom de fazer, cara. Acontecer. A produção. Você não pode simplesmente virar as costas. Você vai... Você faz isso aqui do nada. Porra. Eu vou virar padeiro. Mano. Você não é padeiro, bicho. Você não é padeiro. Você tem que... Mano. Você sabe que já me bateu essas nóias, cara. Entendeu? Já me bateu essas nóias. Não, mano. Você tem que seguir na sua linha aqui. Que é o que você faz. E vai cortar agora. Eu vou te contar como é que bateu minha nóia. Ah, mano. Eu já tive essa nóia de vez. Teve uma vez que eu falei. Eu quero que se for... Não vou... Como é que fazia isso, não? Eu vou virar a GC. Nossa, velho. Que aleatório. Mano, papo reto. Fui pra Varença. Meu irmão trabalhava com o gesso. Eu ia trampar na firma que ele trabalhava fazendo o gesso. Aí do lado da firma... Sim. Tinha uma produtora de vídeo. Aí o meu irmão viu assim e falou assim pro cara aí. Meu irmão faz esses negócios aí. Aí. Aí o cara... Nada, Ninguinho. Pô, Ninguinho. Seu irmão faz o quê? Meu irmão faz isso tudo aí que você faz aí, filho. Papo reto. Ó o cara. Então já é, Ninguinho. Então se seu irmão fizer mesmo, eu quero ver se ele faz mesmo. Desafiou, né? Aí meu irmão chegou em casa com uma morte de ano, puto. Aí, na moral, você vai lá. Você vai fazer. O que aquele cara... O cara tá duvidando de mim, tá ligado? Vai fazer um negócio acontecendo. Eu falei, mano, o que o cara quer que eu faça? Ele não sei, mano. Vai, você vai chegar lá e vai fazer. Eu falei, caralho. Que merda, nem sei o que que é. Aí eu cheguei lá, o cara me mostrou um trampo assim. Trampo no After Effects, cheio de efeito e tal. Aí falou assim, hein, você sabe fazer isso? Você sabe que programa faz isso? Aí eu olhei pra ele assim, pro cara. Falei, falei, sei, pô. Isso aí provavelmente o cara fez no After, né? É um programa de edição. É um programa que faz só efeito, entendeu? Sim. Aí eu falei, isso aí é After Effects. O cara... E você sabe mexer no After Effects? Falei, isso foi por volta de... Isso eu acho que era papo de 2007, mano. Que isso, mano? 2007 pra 2008. Caraca. O cara, e você sabe mexer no After Effects? Eu sei. Ele, ó, mas eu não tenho instalado não. Falei, eu baixo. Aí o cara ficou puto e falou, não, velho. 2008, mano, não era um bagulho fácil, assim, dos outros falarem essas paradas. Aí o cara falou comigo, eu falei, já é, então. Na hora que eu... Ele falou, vai lá, vai lá. Você tá lá no Google. Você vê lá no computador. Comecei já a caçar no Google. Como é que baixa? Baixei a parada. Fiz. Aí fiz o que o cara queria. Na hora que ele viu, ele falou, você tá morando aí agora? Falei, tô aí. Já começou, já. Tem emprego? Falei, tenho não. Aí ele, agora você tem. Pô, aí, ó. E eu ia virar gesseiro. Mas aí foi Deus já te colocou falando, não, meu filho. O seu negócio é isso aqui, não tem jeito como correr, cara. Eu já tentei correr várias vezes. Falei, não quero escrever, não quero saber de violão e tal. Eu arranho violão, não toco pra caramba. Eu tive que aprender na marra alguns acordes, alguma coisa. Por quê? Tem um parceiro aí. Eu não vou falar o nome dele, não, porque a história é até um pouco complicada. Eu falei assim, cara. Lombra, lombra. Mentira. Eu falei assim, não, cara. Richelio. Mentira dele, não. Não, porra. Ô, Richelio. Aparece aqui o Richelio, só pra dar um oi. O Richelio é parceiro. Só pra dar um oi, cara. O Richelio é parceiro. Você não quer dar um oi? Entendi. Fala alto, então. Oi. Oi. Ah, ele tá... Ih, ralho. Essa voz dele tá assim, sabe o quê? Porque ele não tomou nenhum gelo. É, ele tá na água. Ele tá bebendo suco. Ele tá mega decepcionado com essa recepção. Tá dando susto no fígado ali. É. Aí o que que aconteceu? Eu falei, cara, eu preciso de alguém que coloque um harmoninho, um negócio aqui na minha música aqui. Sabe o que ele falou pra mim? Ele falou assim, Gil, cara, toma vergonha na cara. Desculpa o que eu vou te falar, mas toma vergonha na cara. Você tem violão, não tem? Tem. Mano, você... Fala, cara, você canta, você escreve. Eu tenho certeza que você sabe fazer uns acordes. Cara, pesquisa. Tira algum acorde, faz e tal. Tenta colocar harmonia na sua música sozinho. Sabe por quê? Se você ficar... Se eu fizer pra você hoje, você vai me pedir amanhã, vai pedir pra outra amanhã. Você nunca vai saber, você nunca vai fazer. A sua música vai ficar travada, a sua mente vai travar. Mano, quando ele foi um tapa na minha cara, na hora eu fiquei bolado. Mas depois eu pensei assim, pô, ele tá certo. Peguei o violão, comecei a pesquisar uns negócios e tal. Mano, sem sacanagem. Eu peguei uma sequência de acorde que casou numa música que eu fiz. Pô, a música... Essa música... Eu tinha já feito o refrão dela pra participar de um... De um desafio que o cara fez lá. O cara lá do Rio, lá de um grupo lá, fez um desafio pra poder... Ele falou, quem fizer o melhor refrão vai entrar na música que eu fiz aqui, eu ouvi. De madrugada eu mandei a música pro cara. Só áudio assim, não tocava violão, né? Mandei, não entrei, mas aí na outra semana eu fiz a música pro refrão que eu tinha feito. Caramba. Aí tá, música, refrãozinho até maneiro. Aí beleza. Mano, eu também vi agora a minha cara. Peguei. Comecei a fazer o que ele falou. Depois disso eu até agradeci ele. Falei, mano, pô, obrigado. Toca que você me deu, só por quê? Cara, se você não sabe fazer um negócio... Não é que você não sabe, você tem preguiça de aprender. Se você pede... Ninguém lá sabendo tudo. Entendeu? Você fica pedindo, 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 você não vai aprender. Você vai ficar na dependência dos outros. Às vezes eu preciso... Pô, eu preciso fazer uma música, mostrar uma música pra fulano. Mas eu não consigo mandar um violão. Porque eu não posso mandar uma música pra um artista, cara. Só cantando. Ou só letra. O cara vai falar, mano, não é por aí. Eu preciso mandar pelo menos um violãozinho ali, mesmo que seja mais ou menos arrastado, dependendo do momento. Porque se eu tiver um período pra poder fazer, eu chamo um chegado, um choquito, que é o parceiro pra caramba que tá me dando moral aí, que vai gravar com mil, pra poder fazer pra mim, que ele entende mais de harmonia que eu. O cara que tá na pista aí, tocando violão, toca contrabaixo e tal, é diferente. Mas eu tive que aprender. Hoje, eu não fico mais na dependência. Se vem, por assim, eu quero compor, eu já vou nesses acordes. Tô estudando outros acordes também. Pra poder fazer minha música acontecer. Porque, assim, cara, eu, quando eu era pequeno, eu tinha muita vontade de ter o instrumento. Aí, graças a Deus, eu consegui ter o violão. Tô com cavaquinho, não é muito bom. Mas, de vez em quando, eu pego lá e tal, dou uma... Dou uma estudada. Sou meio preguiçoso pra isso. Tenho até que parar com esse negócio. Sou meio preguiçoso. E, cara, eu ia muito pela cabeça dos outros, assim. E desanimar muito fácil. Porque, hoje em dia, zé, o cara chegar em você e falar assim. Pô, mano. É, vamos fazer acontecer. Eu vou te dar uma força. É muito difícil. Negotiar. Porra, fala mal do teu trampo. Às vezes, não fala nem na sua cara, não. Fala por trás. Isso aí tem muito aqui. Tem muito. A gente sabe que tem. E você fica. Caraca, pô. Mas aí, cara, não... Mano, não fica esperando ninguém abraçar o seu trampo. Abraça você mesmo. Sabe por quê? Depois, todo mundo vai querer vir pegando carona. Que é o que acontece. É o que acontece, né? Depois que... Pô, eu fui fazer a live com maior dificuldade, né? A live com maior dificuldade. Aí, aconteceu duas coisas que me deixaram assim. Eu fiquei... Falei, caraca, mano. É pra mim fazer acontecer isso aí. Entendi. Durante a live, a galera que tocou lá comigo e tal, me deram a maior moral. Pita, Leozão, rapaziada. O Neca, nem se fala. Rapaziada que... Pô, me deram muita moral. Pô, durante... O Richelio tava trabalhando nesse dia, pô. Tava trabalhando. Ele falou, não, mano. Vou sair do trampo. Vou em casa e vou ir. Falei, pô, cara. Vai cansado, mano. O Richelio brota mesmo. Mano, ele foi. Ficou lá o tempo inteiro. Já tá virado cinco dias que ele vai. Não, mas isso aí eu achei interessante. Sabe por quê? Tem pessoas que, pô, convivem comigo há anos e anos e anos e anos. Que eu tô pra te falar que nem assistiram a live. Não divulgaram a live. Então, não é sobre tempo de convivência. É sobre ser. Saber, ó. Cheguei, meu irmão. Vou somar contigo. Ficou lá, me deu moral. Me ajudou a desmontar as paradas e tal. Aí, chegamos na casa. Eu fui levar ele em casa. Aí, ele foi lá, pegou uma cerveja e falou assim. Falei, pô, mano. Não vou beber, não. Não, não. Uma só pra brindar a sua vitória. Falei, caraca, mano. Ele... Eu não contei isso pra ele. Eu fiquei e falei, caraca, mano. O Richelle é um cara fora da bolha, mano. Pô, você é louco. Ele é totalmente fora da bolha. Você é louco, é. Toda vez que eu tô desanimado com uma parada, ele me anima. E toda vez que eu lanço alguma parada, ele faz um escarcel com aquilo. Ele divulga pra mim muito mais do que eu, às vezes. E, tipo assim, cara. É mais ou menos aquilo. Nem sempre quem você espera que vai te dar a moral, é quem vai te dar a moral. Entendeu? Às vezes a moral vem de quem você menos espera. Menos espera. Menos espera. E, pô, ele é um cara que tá comigo em todas as minhas... Em todas as trajetórias da minha vida. Desde a minha infância. Desde quando a gente só batia lata dentro de casa, fingindo que tava batendo bateria. Tá ligado? Até quando eu tive o meu problema de saúde, ele ficou comigo no hospital. Entendeu? É. Quando eu bati de carro, eu tava com ele. Que eu não vou contar aqui a história, senão ele vai ficar bolado. Eu não vou contar a história de como foi a reação vista, mas depois em off eu te conto. Foi engraçado, velho. Foi engraçado, velho. Eu vou ter que falar, velho. Eu vou ter que dar um oi ali na câmera, aí eu não falo. Mano, mano, o carro, mano. A gente tá saindo da Mila Brasília. Ele morava ali, né? Ele morava perto daquele, do primeiro, tem dois semáforos. Saindo da Vila Brasília. Sim. Antes de chegar na principal do retiro, tem dois semáforos. Ele morava uma esquina antes do primeiro semáforo. Uhum. Daí eu saí dali com o carro, cara. No primeiro semáforo mesmo. Semáforo verde pra nós. Natal, 11 horas, 11h40 e alguma coisa da noite. Nossa. No dia 24 pro dia 25, né? Eu fui lá buscar ele só pra gente dar um pulo aqui na caieira, dar um abraço na família e voltar pra lá. Mas, cara, eu depois fiquei pensando, por que que o Alino ficou ali? Ali, né, já tava dando meia-noite. Por que que o Alino ficou lá? Por quê? A Carlinha fazendo churrasco, fazendo chester, fazendo peru, fazendo maionese, salpicão. Tinha de tudo. Panetone. Tinha tudo, velho. Tinha tudo. A ceia lá armada e nós entramos no carro pra ir pra outro lugar. Nós deu de doida aqui. Aí, é. E, ó, não, eu não tava bebendo. Eu não tava bebendo na época. Tava de boa. Você tava bebendo e eu não tava bebendo porque eu tava de boa. O meu tava duro e o outro tava tomando remédio. É o negócio que minha mão tava inchando ainda. Eu nem sabia o que que era. Mano, aí, farol aberto. Mas, ó, acelera aí. Farol aberto. Veio o maluco. Pá! Bateu do lado. O cara pegou na minha roda. Na roda de cima. Na minha roda, ó. E aí ficou... Pô, ficou esquivista. Eu vou cortar, eu acredito. Não, mentira. Eu sou fiel ao público. Eu vou deixar aí tudo. Você, porra, vai poder zoar lá depois. Suave. Mas também agora eu vou te zoar. O que aconteceu? O que aconteceu? Agora que o cara bateu. Na hora que eu acelerei, a gente viu o farol verde. O Richelio ficou tranquilo. Ele foi e abaixou. Pra romper... Ele abaixou o... O para... É para sol? Como é que chama aquele negócio? Fica em cima do carro assim? Que abaixa. Não sei. Que é lá pra tampar o sol. Deve ser para sol. Sei lá. Aí... Ele abaixou aquela parada pra arrumar o boné. Pra se olhar, né? Porque o Richelio, ele gosta de se olhar no espelho. Aí ele foi se olhar no espelho e tal. Não é que ele foi se olhando. Ele tava arrumando o boné foi a hora que bateu. Tá ligado? Não. Aí ele bateu com a cara naquilo e a aba bateu aqui nele. Mano, e eu segurei aqui firme a parada. Não é que eu segurei aqui e ficou... O carro virou assim, ó. Eu olhei e o Richelio tava assim, ó. Que isso, negão? Eu fiquei... Mano, eu fiquei mais assustado com o Richelio gritando. Do que com a batida. Eu fiquei assim... Que isso, negão? Você machucou ele? Não, pô. Não, machucou ele. Se é... Machucou ele. Machucou ele. Foi só um personagem. Foi só um... Rapidinho. Foi só um... Mano, aí do nada ele abriu. A porta... Mano, a porta do Richelio tava nem abrindo. Ele conseguiu abrir e sair do carro. Que isso, mano? Depois a porta não abriu, mano. Mano, mentira, nada, mano. Isso tudo aconteceu. Ele não gosta que eu conto essa história. Você viu que ele já tava assim? Ele já tava assim, ó. Ele já tava assim. Mano, é muito engraçado. Vai o Richelio, pô. Eu fiquei imaginando aqui assim. Mano, depois... Tipo assim... Meia hora depois do carro batido lá, eu fiquei rindo, mano. Eu fiquei rindo e falando isso toda hora. Não fiquei... Falei, coelho, 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 coelho. Pula, o que que aconteceu lá, mano? O que que rolou? Ô, e nós batido assim, da esquina da casa dele. Caraca. Esperando a polícia. Nossa. Ô, a guarda, a polícia passou. Boa Natal. Olhou pra nós e falou assim. Teve vítima? Não, ele. Então chama a guarda. Vou embora. Aí ligando pra guarda, guarda. Não, não tem ninguém trabalhando hoje. Hoje é Natal. Mas aí, em questão do frigorifício. Eu falei, o que que eu faço então? Ó, o cara, você quer fazer um BO? Vem aqui no seu ótimo. Encosta o carro aí e vem aqui no seu ótimo. Porque o cara tava errado. Os caras... Não, eu tô te olhando, senhor Isaías. Tô te olhando aqui da câmera. Os caras me olhando e os caras... Aí eu tive que encostar. Encostei o carro lá em frente à casa do Richel. Aí a gente deu um pulo lá no seu ótimo. Fizemos lá o BO. Aí o cara falou que o sinal tava verde pra ele. Eu falei que tava verde pra mim. Falei, já que o senhor tá melhor na câmera, então me olha lá. Exatamente. Ah, não. Mas pra ver isso só pelo juiz. Falei, ah, tá bom. Deixa pra lá então. Mas e o preju? Aí, mano, logo depois disso eu fiquei internado. Bagulho na minha mão. Aí eu fui ir cuidar do carro de novo só seis meses depois. Caraca. Aí eu já não tava mais com o saco pra correr atrás disso. Entendi. Aí o que eu fiz? Eu consegui vender o carro do jeito que ele tava. Menos mal. Menos mal. Menos mal. Aí eu vendi o carro do jeito que tava e foi isso, cara. Mas as histórias com o Richel é sempre uma história maneira, mano. Não, o Richel é... Eu já fui pra vários pagodes com ele maneiro. A maioria dos pagodes, aliás, é ele que me arrasta. Porque eu não gosto disso aí, né? Eu gosto. É, eu já anotei que você é bem caseiro mesmo. É. Ele tá me oferecendo uma camisa pra eu ir no pagode. Aí eu... Pô. Aí, proposta? Aí eu vou no pagode agora, só vou ganhar a camisa. Tem que ir, pô. Tem que sair, tem que ver como é que tá as coisas e tal. Eu tô meio paradão, né? Tomei paradão. Mas eu tô querendo voltar porque eu preciso também ficar um pouco mais antenado do que tá rolando. Porque como eu quero voltar a tocar também, eu não posso ir na contramão, né? Eu tenho... É. Eu não sou muito de sair, cara. Eu não sou muito de... Mesmo quando eu tocar. Na nossa provisão, a gente trabalha com o público e quem não é visto nem lembrado. Com certeza. Mas eu... É aquilo. Eu tenho a desculpa que eu faço podcast. Então, pô, galera. Assista e não quer me ver. Assista no podcast. Exatamente. É isso aí. Mas é... Eu tava te falando até das... Foi a história do Richelle e uma história também do... Um outro parceiro que eu tenho de caneta também, que é daqui da região, da cidade. O Thiaguin. Thiaguin Sil. Cantou... Tocou no samba de quinta. Soma pra sambar. A gente já fez alguns trabalhos juntos aí. Fiz freelancer quando ele tocava num grupo lá e tal. Pô, ele me mandou... Eu cheguei em casa e ele me mandou uma mensagem, pô. Mandou um áudio e falou... Caraca, mano. Fiquei muito feliz lá pela sua live, porque... Eu me senti representado. Porque nós somos da mesma geração, né? E ele é um cara que escreve muito bem também. Pô. O TH escreve muito bem. Faz cada samba. E nós fizemos até um samba aí, falando de amizade que... Pretendo vir gravar aqui também com ele. Vou chamar ele pra gente fazer o trampo aqui. Ele me mandou essa mensagem e falou... Pô, me senti... Fiquei muito feliz, porque eu... Cara, ele falou... Você tocou música que você fez. A questão da autoral, né? Cara, eu toquei no início da live e no final da live. A música que eu fiz com o Russo. E eu... Depois eu fiquei pensando... Caraca, mano. Consegui fazer... Porque... Eu não tinha dinheiro pra fazer a live. Tava todo mundo fazendo live. Eu falei... Eu quero fazer também, mas... A galera... Pô, mano. Mas assim... Tem que ver patrocínio. E eu correndo atrás, bicho. Eu correndo atrás. Pô. Não sei o que... Pra poder fazer... O local consegui de graça. O local consegui de graça na parceria. Entendeu? Os músicos me deram moral. Me deram moral porque hoje em dia é muito difícil. Mas assim... Ainda tem gente ainda que tá aí pra ajudar. Não que... O cara tem que tocar de graça. Não. Eles entenderam a causa. Eles entenderam a causa. Realmente não tinha grana. Eu tentei fazer um lance pra poder arrecadar os alimentos e tal. E falei... Pô, cara. Fazer. Quem tá comigo aí? E eu sou assim, cara. Se tá comigo ruim no osso, depois vai... A carne. Depois nós vamos estourar um champanhe junto. Eu não sou o cara que eu esqueço quem me ajudou, não. Tanto que... Quando começou a vir os pagodes, eu dei preferência pra quem me deu moral atrás lá na live e tal. Falei, galera. Pô, fulano. Tá de boa? Até falei, né? Porque o Richelio tava muito agarrado com questão de trampo. Tá de boa? Pô, não dá não. Ó, tô te dando preferência. Então não dá pra você. Vou chamar outro aí, beleza? Porque, cara. Eu gosto de trabalhar, de fazer tudo perto de pessoas que eu me sinto ali. Pô. Isso aqui eu sei que eu posso contar. Porque eu sei que música é um negócio. Infelizmente vai chegar uma hora que eu vou ter que subir no palco com desafeto. É. Aí ele defendendo o dele, eu defendendo o meu. Mas se eu puder estar perto de pessoa que eu considero que eu gosto, cara, é minha preferência. Ou então, assim, não que eu vá desanimar por causa disso, né? Falar, pô, vou ter que tocar com esse cara aí. Porque quando o meu primeiro grupo... Eu tive desentendimento de um grupo e eu tive que subir no palco. Subir no palco dando gargalhada. Abraçava, descia do palco mesmo. Ó, sei lá, eu cá. Tem que ser profissional, né? Tem que ser profissional, entendeu? Infelizmente, nem todo mundo, nem todo mundo é pra ser amigo. Nem todo mundo é pra ser seu amigo de ser irmão. Pois é. Tem amigo, tem colega e tem conhecido. É, eu tenho muito conhecido. Passa, ó. Ele é meu conhecido. É. Amigo é uma palavra muito forte. Eu acho que a galera... Colega já é aquele cara que te cumprimenta e te trata bem. Agora amigo, irmão. É, é isso aí. Então, eu tenho poucos. O Richelio é meu amigo. Não, o Richelio é amigo. É irmãozaço. É irmão. É o cara que eu mando mensagem. Pô, mano, vamos... Você viu quantos boné ele trouxe pra mim hoje? Pô, será não, cara? Ele é meu profissional, o Starling. Como é que fala? É, quando rolou a resenha do boné, eu pensei... Eu falei, pô, não é possível. Eu não sei se é o Starling que fala. Pô, vou contratar. O cara que te veste. Vou contratar sempre, sempre. Quando eu vou comprar roupa, eu já mando pra ele e falo, amigo, tô fazendo direito? Aí ele fala, mas não é por aí, cara. Não, não, você entendeu. A aula 3 você faltou. Não, mas o Richelio é estiloso pra caraca, velho. Ó, rapaz, acompanhava... A gente não trocava muita ideia, não. Eu tinha ele no Facebook, cara. Essas paradas assim. Eu falava... Ele tá nervoso e a gente tá falando dele. É, ele tá falando... Pô, pode... Fala de outra coisa, fala de outra... Não, mas é, pô. Mas a gente usa como referência porque o cara, né... Aí eu falei, caraca, o meu é estiloso pra caraca. Estiloso, pô, não sei o quê. A gente começou a trocar ideia depois de um tempo. É, eu lembro que aconteceu, assim... Aconteceu o episódio dele ter... De ele ter se separado e tal. Mas eu sempre fiquei ali dando uma força, falava, a gente conversava. E eu torcia muito pra que os dois se acertassem porque eu gosto dos dois juntos. Ali, ó. Pô, quando eu vou na casa do Richelio lá, você é doido, rapaz. Sou bem tratado pra caramba, bicho. E não é em qualquer lugar que você chega e se sente bem. É sempre um dia especial, né? Pô, você é louco. Eu já tô cobrando um negócio do Adobradinho aí. Eu tô batendo essa tecla aí, já tem tempo. Daqui a pouco vai chegar o calor, já não vai dar pra comer a Adobradinho mais. Vai ter que ser outra coisa. Já tem que ser o de sempre. O churrasco. Exatamente, pô. O Richelio é o gaúcho. Não, é na parte de fazer um churrasco bom, cara. Pô, você tá com um pensamento bobo aí. Mas aí, assim, é questão de ter amizade. Então, por essas pessoas, cara, que não são muitas, as poucas que me incentivam, que me dão força, inclusive até você. Porque a gente troca muita ideia. A gente fala, não, vamos fazer o trampo. A gente tava até conversando esses dias, né? Eu te contei da situação que tá rolando dentro da minha família e tal. Eu falei, não, pô, mas vamos partir pra cima aí, porque a vida, pô, continua e tal. Eu entendi, cara. Porque se a gente falar assim, caraca, mano, mas tá assim, eu vou parar tudo aqui. Cara, não é por aí. Depois eu entendi. Eu fiquei ouvindo, ouvindo seu áudio, a gente trocando ideia. A gente tava até combinando o podcast aqui. Eu falei, pô, Isão, tá certo, velho, porque eu já tô nessa pegada aí, mano. Eu tô com 28 anos. Eu já tô nessa pegada. Só que a gente vai pegando experiência também. Eu acho que tudo é momento certo. Pô, quando eu tava com 23 e de repente eu poderia ter tentado. Pô, eu fui pai com 22, 22 anos. Aí já dá uma porrada, porque, tipo assim, eu tenho que trabalhar porque eu tenho uma filha pra sustentar. A música vai ter que ficar um pouquinho em segundo plano. Não que alguma mulher tenha me proibido de fazer alguma coisa, porque, cara, a única pessoa, a única mulher que pode chegar em mim e falar, pô, não vai lá não. Porque eu não tô, é minha mãe. Mulher nenhuma, namorei, já fui noivo, fui casado. Não é isso. Eu, por mim, cara, eu falava, não, acho que não é o momento não, acho que eu vou ficar na minha, cara. Acho que eu não tô pronto. Porque pra você, cara, é muito complicado você pegar pra fazer um negócio de uma carreira solo. Cara, você que vai, você não tem empresário. Você fecha show, você vai ter que ver negócio de repertório, porque o músico que você chama pra tocar contigo, ele não tem a obrigação de fazer isso, não. A não ser que você tenha grana pra pagar, e no início você tem grana onde? Você vai fazer, cara, pra você fechar um show como músico, como cantor solo. Pô, o cara não te conhece, como é que eu vou vender o show pro cara? Sabe o que o cara vai fazer? Ah, mano, vem aí, se der alguma coisa eu te pago. E os músicos, como é que faz? Você entendeu? Aí eu consegui, depois da live do clipe que eu fiz, eu consegui pegar uma certa credibilidade assim, e consegui fechar algumas coisas. Aí eu pagava os músicos ali tudo direitinho e tal. E mesmo que eu saia sem um centavo, eu pagando os músicos e fazendo um show de qualidade, pra mim tá bom. Hoje eu peguei X, paguei os músicos, saí duro. Fiz um negócio bem feito, profissional, amanhã eu volto e pego Y. Pago os músicos e sobram pra mim. E assim a gente vai... Porque, porra, o Tiago Soares... Desculpa, falei palavrão aqui. O Tiago Soares, cara. O Tiago Soares saiu do bom gosto. O Tiago Soares saiu do bom gosto. Pô, o bom gosto tava estourado. Ele saiu do bom gosto pra fazer carreira solo? Ele falou, cara, ele não conseguiu vender show, bicho. Como é que um cara que sai do bom gosto estourado não consegue vender show? Que ele conhece ele como ele sozinho. Então, como que eu vou ficar assim? Não, eu tenho que... Cara, pô. Eu sou... Eu tô começando agora. Muita gente não me conhece. Eu sou desacreditado. Eu sei que sou desacreditado por algumas pessoas. Então, aí você tem a opção de dar o like ou o dislike. Mano, cara, não tem como você agradar todo mundo. O Pericles, cara. O Pericles, ele, tipo assim, ele coloca o vídeo... Tô falando, tô citando o Pericles porque ele é foda. Ele é foda. É quase impossível você chegar e assistir um vídeo do cara e falar assim, não gostei. Mas aí, tem gente que vai lá de sacanagem e coloca lá, ó. Deslike. Então, assim, é complicado. Então, como que eu vou querer chegar lá, botar um vídeo no YouTube e agradar todo mundo? É. Não tem como, cara. Infelizmente, é assim que funciona. Tem gente que vai de sacanagem também. Tem vídeo que eu faço, cara, que não tem nada de mal no vídeo. Até podcast mesmo. E tem dislike. Entendeu? Mas... A pessoa dá o dislike porque não dá pra ver a cara da pessoa. Exato. Ninguém tá dando like, ninguém tá dando dislike. Não tem como ver. Mas no dia que o YouTube liberar essa função... Você já viu o que vai dar isso aí, né? Não, porque é tipo assim, às vezes são pessoas que assistem, para a gente na rua... Pessoas próximas. Fala bem do nosso trabalho. Sim, sim. Te elogia, mas vai lá no seu vídeo e te dá um dislike. Isso aí. Na intenção de quê? Achando que aquilo é tipo assim, vai te prejudicar, vai te... Te manda um... Te manda um áudio falando que foi pica, que foi foda. E vai lá e... Mas te dá um dislike. Não que isso esteja acontecendo comigo, mas... Eu imagino que seja, porque a maioria das vezes que eu me decepcionei com pessoas... Foi nesse sentido. Foi pessoas mais próximas possível, mano. Foi pessoas que... Que resenhavam comigo quase todo dia e tal e... Do nada, assim, eu vi e falei, caralho... Às vezes... Até quando eu comecei o podcast mesmo... Sim, sim. Tinha gente... Tinha gente que falava, pô, mas você acha que alguém vai querer ficar vendo isso e tal? Eu comecei a fazer podcast e não tinha nem flow e nem podpá, mano. E não era esse formato, lógico. Era tipo... Eu botava um sofá ali, um outro sofá assim, as cadeiras. Eu tenho até gravado. Tava eu, tinha mais amigos juntos. E a gente chegou a gravar, mas... Por um atrito que rolou ali no dia, o bagulho não foi postado. Mas eu já cheguei a gravar umas quatro ou cinco vezes, assim, aqui, nesse estúdio. Entendi. Fora lá no outro estúdio, quando eu era em Santa Cruz, eu fazia antes react. E nunca postei. Fiz vários react de muito som. React de Plactudum, velho. Plactudum, não sei se você tá ligado, que é o som da Recide Mob, que estourou a Recide. Porra, nós fizemos um react foda lá com o moleque lá. Você fazia uns trampos lá com a galera do MC Ian. Você era dessa época. O Ian, o Ian, cara... Eu conheci o Ian jogando bola. O Ian, pô, o molecão ali. Tipo, o Ian, você é ruim de bola, botando pilha, né? Mano, depois eu vi o Ian. Pô, Ian, MC Ian. Eu falei, o quê? O Ian foi estourado. E ele tirava a onda. Eu vi, pô, ele foi na roda de funk. Eu falei, pô, mandava mensagem pra ele falar, mano, mete as caras, vai embora. E tal. Aí depois eu vi que ele foi pra igreja e tal. Cara, o cara escolheu esse caminho. A gente tem... Aí vai ter gente que vai chegar e falar, você é louco, mano? Você largou o negócio pra... Pô, o cara escolheu isso aí. Você tá feliz? Põe o cara, bicho. É, todo mundo... Eu, pelo menos, eu super apoiei ele na época. Eu fui na consagração dele. É, o cara é meu amigo. Ele já veio que... Ele foi, eu acho, o segundo convidado aqui no meu podcast. Eu assisti, pô. Eu assisti, é maneiro. O cara é meu amigo, mano. Quem é amigo mesmo, ele vai te apoiar. Você fazendo... Tipo assim, o seu amigo. Você fazendo o que ele gosta ou o que ele não gosta. Sim, sim. Você vai ter que estar do lado, velho. Porque você é amigo. Agora, quando o cara... Só um cara que quer aproveitar ali da faminha e do momento, só vai estar com o cara naquele momento. É, exatamente. Outro momento não vai querer estar porque não vai estar ganhando nada com aquilo. Entendeu? Então, tem gente... Eu, pelo menos, com quem é de verdade. Pô, o Ian é um moleque que foi meu amigo de verdade naquela época. Tanto que, pô, eu passei vários perrengues. Ele sempre colava lá em casa, trocava ideia e tal. A gente fazia um som, tirava foto. Fizemos um videoclipe. Aí, Zão Filmes cresceu e nasceu através desse projeto. Porque eu já trabalhava com o vídeo, mas não com o funk. Aquele videoclipe dele foi você que... Pô, ficou da hora, mano. Foi o primeiro... Foi o meu primeiro videoclipe de funk. Só que ele me trouxe pro mundo do funk. Que eu não tinha essa visão. Porra, vou fazer clipe pra funk. Aí, quando ele começou... Ele até me mostrou o Godzilla. Falei, caralho, eu nunca vi isso na minha vida. Aí, eu falei, pô... É uma parada diferente. Dá pra eu ir nesse caminho aí, né? Porque eu só fazia casamento. 15 anos, não sei se pegando. Mas, cara... E falando aí um pouco aí dos projetos futuros. Você tem alguma coisa aí que você pode abrir pra gente aí? Então, cara. Projetos futuros. Vamos lá. Eu quero muito fazer... Colocar essas músicas que estão na gaveta. Que algumas pessoas só já ouviram, né? Richelle, por aí... A gente nem falou do Richelle nesse podcast. Vou falar dele. Ele sempre ouve, né? Eu sempre mando por ele pra ele ouvir. Tem uma música que eu mostrei pra ele em 2019. Que eu fiz com o Bruninho. Tá falando de quem mesmo? Pô, o Richelle, cara. Ah, o Richelle. Cara, eu tava até esquecendo. Eu não ia falar dele, eu tinha esquecido. Aí eu mostrei... É Richelle? Isso aí. Ah, tá. Aí ele, pô, ele ficou doido na música. Até hoje ele fala... É que eu tô falando o nome dele toda hora. Porque cada hora que eu falo o nome dele, eu falo que o coração dele dá uma apertada. Vai chamar ele aqui, vai chamar ele aqui. Fala ele de novo o que você falou dele. Richelle, não... Ó, gente. Pra quem não conhece... Então... Ele fica doido. Daqui a pouco ele vai vir aqui falar um pouco da história dele, da caminhada dele. Vai deixar um abraço pra Carlinhos daqui a pouco. Entendeu? Fechamento, fechamento. Aí ele ficou doido com a música. Então essas músicas, cara, que eu fiz... Que nessa trajetória toda... Eu quero... Cara, independentemente se vai virar, se não vai virar. Ah, esse papo... Ah, Gil, isso não vira. Quem sabe se vira ou não é Deus, meu parceiro. Quando o Menos é Mais gravou a parada lá também, eu tenho certeza que uma gente falou, o que esses caras tão fazendo aí? Vai gastar dinheiro com isso aí? E aí? Agora não aparece quem falou. Cara, o... Sabe o que que... Você acha que não deve ter um monte que vir esse meu podcast aqui e não deve ficar pensando? Claro, mano. Ah, o Isão fazendo um podcast alcançando nem 300 revisualizações. Nem 100 visualizações. Mas tipo assim... Igual eu... Eu vi os moleque mesmo que tão fazendo aí tão estouradão. Os caras tão... Tipo o Flow. O Flow acho que tá pra poder de 4 anos. Estourado mesmo, ele tá 1. Estouradão pra caralho. Exatamente. Ele tá 1. Mas ele tá 4 anos. Ele ficou 3 anos lutando, nadando. Mas é assim. E postando. É assim. Tipo assim, aí os caras falam, não. Nosso objetivo nunca foi ficar famosão. Foi só trocar ideia. É, de boa. Colocar aí tal, resenha ali. Porque é tudo naturalzão mesmo, né, cara? Daí veio isso pra mim e falei, é mesmo, mano. Não tô fazendo nada nas terças e nas quartas. Vou trocar uma ideia. É, e é bacana. É um negócio assim. Eu ficava assistindo. Aí eu falei, caraca, vai ser maneiro, cara. Mas aí como é que vai ser? É entrevista, não sei o que. Não, mas aí você vê, não é uma entrevista. É um bate-papo, é uma resenha. A gente conta história minha, conta história sua. E tem muita história. Mas aí você tá indo ficando bêbado. Aí no final a gente fala pra caralho. É, exatamente. Eu não posso ficar bêbado não, senão eu vou... Aí vem as polêmicas, né? E eu não gosto muito de polêmica, cara. Eu não gosto de ficar... Vitor Hugo, pega a vodka lá embaixo. Mentira. Olha lá, ele... Tá vendo? Eu não gosto nem de ficar mal com... Ah, vou ficar mal com fulano. Cara, quem gosta de mim, gosta. Quem não gosta, dane-se. Eu também não fico forçando simpatia com ninguém. Tanto que eu não sou muito de empagode. E ficar dando tapinha nas costas, tá? Fulano, sei o que. Cara, quem eu gosto, quem eu admiro, eu mando mensagem e falo. Falo. Por exemplo, tem um cara que eu gosto muito, que eu admiro. Só que a gente não tem muita proximidade. Porque eu não sei nem porquê, cara. Mas é o Rubián. Rubián, o cara que eu admiro, da época do... Pô, quando o Rubián tocava, estourado com as caretas. Já cobra ele aí quem não quer vir. Pô, Rubián, tem que vir. Não, tem que vir, pô. Tem que vir sim. Já convidei duas vezes. Tem que vir. Rubián, tem muita história pra contar aqui. E assim, é um cara que eu admiro como cantor e compositor. Porque também tá aí uma das inspirações, né? Porque eu comecei a compor, mas aí vem aquela história também, né, Izão? Tem que ter alguém. Pô, mas alguém da sua família? Músico, não sei o que? Cara, a minha prima, minha prima, ela é compositora. Ela já disputou samba enredo lá na Beija Flor. Ela já ganhou uma porrada de samba enredo aqui, na região aqui. Qual o nome da sua prima? Janaína, Janaína Silva. Lá de Três Poços, lá. Ela já foi rainha de bateria. E ela, quando eu ia pra casa da minha avó, eu ficava ouvindo muito pagode, muito samba. Ela já foi rainha de bateria e compositora. Pô, ela escreve pra caraca, bicho. Tem que ver, ela escreve muito. Aí, eu ia pra lá e ficava ouvindo muito. Arlindo Cruz, Reinaldo, Nelson Luiz. Ficava ouvindo, ouvindo, ouvindo. Aí eu falei com ela. Aí eu ouvi ela escrevendo. Eu ouvi ela escrevendo o recorde do Cavaco também, que fez samba com ela. Ele pegava esses gravadores antigos. Ficava lá com o Cavaquinho gravando. Aí ele tava fazendo uma música. Aí eu vi que ele tava com dificuldade pra colocar uma parte. Aí veio na minha cabeça uma parada pra mim não falar pra ele. Só que eu fiquei com vergonha de falar. Falei, pô. O cara, pô, eu tinha o quê? 12, 13 anos. Aí veio um negócio assim. Aí eu falei, pô, cara. Se você colocar isso aqui. Aí ele olhou assim. Pera aí, deixa eu ver aqui. Pô, maneiro, não sei o quê e tal. Eu fiquei, eu fiquei, falei. Caraca, eu dei uma ideia pro cara. O cara escreve o recorde. É brabo. O cara toca muito. O filho dele, Mateuzinho, que toca, tá cantando samba pan agora. Também é moleque muito bom. Então já tem no sangue a música, né? E o recorde é um cara que também que eu tenho como referência. A minha prima. Aí veio o Vino. Aí eu comecei aí nos pagodes. Vamos lá. Aí vem Rubián. Russo. Brunão. Essa rapaz falecido morcego que tocava violão no Bom De Fato. Também eu tive a oportunidade de fazer um samba com ele na casa de um colega. São os caras, cara. A gente fala assim. Ah, mas o cara tocou aonde? O cara é estourado? Mano, o cara é brabo e é daqui da região, pô. Aqui tem gente boa. Não é porque o cara não tocou lá. Não interessa. O cara é bom. A gente tem que respeitar. Tem muita gente boa aqui. E o meu samba, graças a Deus, esse samba que eu fiz com o Russo, a gente participou do festival aí do Abacateiro, da Fundação CSN, que é um trampo maneiro também. Bacana. Depois eu vou até te contar mais sobre isso aí. Eu tive a honra do meu samba entrar lá. Eu fiquei feliz. Falei, caraca, cara. Eu não ganhei dinheiro não, mas as pessoas estão falando bem da música. Pô, Gil. Caraca, que samba, velho. Pô, se samba coloca a gente pra cima que conta a história de um cara que a minha visão, a minha visão da verdadeira malandragem, né? Que é o cara ser trabalhador. O cara ter compromisso com a família. Que hoje em dia, isso aí você é taxado de mané. Se você é isso. Se você chega, vai pra casa. Se você gasta o seu dinheiro com a sua família. Se você é trabalhador. Se você não se... Você é otário. O malandro é quem, né? Sacaneia. Quem tá na zoeirada. Que tá nem pra nada. Então, eu quis mostrar a minha visão. Pra mim, na verdade, o otário é o contrário. Exatamente, cara. Mas você sabe como é que é, né? Então, assim. Eu fiz esse samba com ele. Fiquei muito feliz aí participando lá do festival. Aí eu conheci lá o estúdio do Cândido. Troquei ideia com ele. Que o Cândido tinha feito a minha live lá, cara. Eu nem reconheci ele. Eu falei, mano. Acho que você tava lá na minha live lá. Ele tinha cortado o cabelo, né? Aí eu olhei assim. Falei, pô. Tô te conhecendo de algum lugar. Ele, pô. Tava lá na sua live lá. Você tava lá cantando todo live. Não sei o quê. Aí eu falei, caraca. Interessante, mano. Aí eu falei, pô. Meu samba entrou aqui. E eu fui fazer uma participação com a minha prima, né? Na percussão. Ela cantou o samba dela lá. Então, assim. A gente tá envolvido, cara. Eu tento sair fora. Eu já tentei sair fora de música também,zão. Eu já tentei. Falei, quero ser empresário. Quero abrir uma lanchonete. Não quero mexer com música. Mas aí, do nada, vem uma parada, cara. Vem uma música. Isso aí não é normal, bicho. Então, eu não vou virar as costas, cara. Eu não vou pegar. Eu vou trabalhar isso aí, cara. Então, rapaziada, voltando aqui. Acabamos de ter aquele corte. Aquele corte pra gente mastigar de um pouco. Tomar uma parada. Voltar com os hacks ali na câmera. E o corte também de vir falar pra vocês. Chegar aí nos comentários. Deixar aquele comentário aí. Aquele incentivo pra gente continuar fazendo esse trabalho aqui. E também, já mandar pro amigo. Compartilhar pro amigo que gosta do podcast. Que gosta de um samba. Que gosta da composição. Pra conhecer aqui a história do nosso amigo Gil. E já deixa aquela likezada aí. Valeu, que vai fortalecer muito o canal. E, pô, mano. A gente tava falando o que mesmo? Vou pegar uma coquinha aqui. Então, a gente tava falando sobre essa questão do apoio, né, cara? E, assim, que falta muito. Mas a gente não pode se apegar a isso. Se a gente se apegar a isso aí, bicho. A gente não vinga. Se a gente ficar esperando. Ah, fulano, ciclano, bertano te ajudar. Você não vinga. Então, é trabalhar com o que a gente tem. E o momento é esse. Tava até conversando com o Richelle. Ele falou, o momento é esse, cara. Não é amanhã. Ah, amanhã. Semana que vem eu vou tentar fazer assim. Não. Ó, dá pra fazer hoje. Vamos fazer hoje. Igual a gente tá conversando. Vamos combinar pra poder fazer o trabalho aqui. Pra poder colocar. Eu preciso pegar umas dicas com você também. A respeito disso aí. Porque eu sou muito leigo com internet, cara. Eu faço a música, mas eu fico assim, pô, o que eu faço? Assim, eu tenho muito apego pelo Facebook. Só que se eu faço um trampo maneiro e jogo no Facebook, o nego não vai no YouTube. A galera não vai no YouTube curtir. Então, eu faço esse trabalho de social media pra artistas. Meio que fazer um produtor. Só que agora, com rede social, o produtor tem que fazer muito mais. Antigamente, o produtor, ele... Eu fazia um trabalho de produtor. Dentro do meu trabalho de produtor, o que eu fazia? Eu tirava foto do artista. Eu mantia... Eu alimentava a fanpage do artista. Fazia fly semanal. Tipo, fly de contrato. Sim. Fly de agenda. E lá, em uma vez por mês, eu fazia um videozinho. Quando eu pegava um artista pra eu cuidar, era isso. Bacana, bacana. Mas só que, hoje em dia, hoje em dia a gente tem que trabalhar a fanpage, o YouTube e o Instagram. Só no Instagram, nós temos Reels, Stories, Destaque, Feed. É muita coisa. Entendeu? Aí, tem as lives que é importante fazer. Pelo menos de seis, seis meses. E tem... Agora tem papo de fazer... Aí, dependendo. Se o artista for igual, você que canta. Tem entre cover, autoral, aí pra jogar no Reels, pra jogar no IGTV, no YouTube, na fanpage. Então, é um... É uma gama de trampo. É muito trampo. Entendeu? O artista que quer ficar pipocando tudo, ele gasta muito dinheiro. Entendi. O artista, pra fazer uma parada certa, ele tem que vir com o trampo certo. Vamos supor. Vamos lançar um EP. Em cima desse EP, já sai trabalho pra tudo. Já sai um curtinho pra ir no Reels, um curtinho pra ir no Stories, um médio pra ir pro Feed, umas fotos pro Feed, um vídeo completo pro YouTube, um vídeo um pouco maior pro IGTV, já sai capa pro Face, capa pro YouTube, já atualiza perfil de todas as redes e padroniza tudo igual. Porque sem sair fazendo tudo pipocado, ele vai ter trampo pra caralho. Agora, se ele pega um trampo só aí, e daquele EP, eles espalham um monte de coisa, um monte de flyer, um monte de mini-vídeo pequeno, dos vídeos grandes, de onde que ele tem que estar, e a forma de divulgação da forma certa, mais o marketing digital, que é feito da forma certa, com impulsionamentos, arrastas pra cima e criação de público. Mas um monte de coisa que tem que ser feito, ali, com aquele seu trampo. Então, é uma base de coisa, é um monte de coisa. Rapaziadinha, quem quiser um pouquinho do meu trabalho, é só me chamar aí, tem meu link na descrição, e eu explico tudo pros artistas que estiver precisando aí. Desde ensaio fotográfico, ao marketing digital, na carreira, e lançamento de EP, porra, tudo. A gente faz tudo, nesse pequeno estúdio aqui, a gente faz tudo. Só não teve ninguém ainda que fez o todo. Só fez um pedacinho, ouça um clipezinho, ouça um... Eu quero pegar um artista pra fazer tudão mesmo. Vamos fazer, vamos fazer acontecer, cara. Assim, eu te falei, hoje, a minha mentalidade é outra, porque a minha filha também cresceu, e, assim, hoje eu tô mais tranquilo, assim, não vou dizer financeiramente. Um dia eu vou falar isso, tô tranquilo financeiramente. Pai, quem você quer, chama o iFood. Pô, entendeu? Um dia eu vou falar isso, mas, assim, eu digo tranquilo, assim, cara, emocionalmente, tá um pouco conturbado algumas situações, mas, cara, eu sinto que é o momento, porque eu tô com 28 anos já, e o tempo passa, bicho, o tempo passa. Então, cada dia que você deixa de correr atrás do seu sonho e de fazer, de alimentar um pouquinho, é um dia que você já perdeu. É. Fala, pô, mano, caraca, mas, pô, no ano passado, igual, às vezes eu fico, pô, se eu tivesse estudado mais cavaco, se eu tivesse estudado mais violão, mas, e se ficar nesse si e si também não adianta nada. É foda. É o seguinte, vamos, olha só, vamos fazer acontecer. Eu vou fazer o trabalho aqui, o audiovisual, entendeu? Eu vou começar a fazer participação mesmo, porque eu sou pidão, eu não me humilho. Fulano, pô, vai ter o pagode tal, fazer uma participação lá. Ah, beleza, dentro, não sei o quê. Ah, aqui, não sei o quê. Não, valeu. Ficar esse, esse negócio de ficar se humilhando é comigo também, não. Porque eu acho que não tem necessidade disso, entendeu? Eu peço, como também se me pedir uma moral também, o que eu puder fazer pra poder ajudar, eu faço. Qualquer pessoa, cara, qualquer pessoa. Ah, pô, Gil, não sei o quê e tal. Pô, Gil, tem um, você não tem uma, tô querendo gravar uma música autoral, uma música, é isso? Tem uma música aí? O que você quer gravar? Romântica, não sei o quê. Tem uma música assim, assim, assado. Vamos fazer uma liberação aqui. Não precisa me pagar nada não, viu? Mas você já foi pra estúdio, já gravou as paradas assim? Então, cara, eu já gravei, eu comecei, no antigo grupo, a gente começou a gravar uma música autoral, uma música minha. Pô, nós ganhamos, cara, a gravação de graça. Era só a galera aí gravar. Aí um faltou, o outro faltou, desanimou, o cara falou, pô, assim, não tem como gravar. Perdemos. Mas autoral minha eu nunca gravei, eu já fiz só, toquei lá na live, nunca gravei, porque eu tenho vontade. Mas, assim, aquele desânimo que batia, não sei o quê e tal, como é que eu vou fazer? Também tem questão da grana. Só que agora, graças a Deus, minha mentalidade mudou. Então, assim, você ganhou a gravação e a galera da banda... O grupo ganhou, o cara falou, não, vocês podem vir, o cara tinha um estúdio, não era um estúdio grande, o cara falou, ó, dá pra gravar. Mano, é isso aí que eu paro pra pensar, porque, pô, você já era parado, os caras não foi... É aquilo, cara. Às vezes é muito mais fácil você pegar e falar assim, vou contratar um cara pra tocar o cavalo, vou contratar o cara, como se fosse show, você pagar o cara pra ele ir lá tocar, do que você ficar aguardando a galera que tá do seu lado pra ir lá tocar. Tá do seu lado, mas... Que é do seu grupo e deveria estar lutando junto de você pro baldo daquilo, mas se não tem o cachezinho ali... É complicado, porque, assim, então, igual eu falo que eu não toco por dinheiro, porque eu já toquei muito, já fui tocar, cara, o Richelio já deve ter acontecido isso com ele também, que ele é músico. Cara, de você ir tocar, mano, às vezes você nem saber se vai rolar o cachê. Talvez, esse lance de porta, ó, a porta é de vocês. Isso é que eu vou... Pô, mano, já toquei o pagode pra chegar na hora. Contando com aquele dinheiro pra comprar o frango de domingo? É. Pô, galera, ó, infelizmente... E aí, você faz o quê? Você bate no cara, você vai botar uma arma lá... Não, não vai, você não tem como, cara. Infelizmente, se o cara tiver passando a perna... Pô, beleza, mano. Eu não tô vendo, não, mas Deus tá vendo. Acho que o cara tem que andar certo. Que hoje eu te passo a perna aqui, amanhã eu vou me passar a perna. Então, assim, já tô... Com vocês no pagode ainda é uma parada mais fácil. Comigo, não. Comigo, quando os outros falavam assim, ó, não tenho falagem. Então, não tem nem foto, nem vídeo. Você tem... Exatamente. Como é que eu vou falar assim? Pô, já tô cama. O pagode já foi feito, a galera curtiu, a galera bebeu. A galera já foi embora. Só que assim, cara, você vai fazer um evento? Muitas das vezes eles esperam todo mundo embora. Exatamente. Já aconteceu muito isso, de tocar, dividir. Pô, mano, não vou falar lugar, né? Não vou citar. Mas já saí aí de... Já aconteceu de tocar a noite inteira. E dividir 10 reais pra cada um no final. O pagode, 10 reais pra cada um. Aí a gente olhava pra cara do outro assim, ó. Pô, vamos lá pro... Pra matar fome. Gastar esses 10 reais. Vamos lá comer um hamburguinho, sim. Aí, então... Aí tinha um chegado que era de Pinheiral, que era do grupo. Às vezes, quando dava um pouquinho a mais, a gente tinha que dar o dinheiro pra ele ir embora de táxi. Na época, eu acho que não tinha Uber ainda, não. Pra ele ir de táxi. Aí aconteceu uma resenha. A gente tinha o costume, às vezes, de sair do nosso pagode e ir pros caretas, né? Aí, beleza. Demos dinheiro pro cara ir embora e tal. Legal. Vai pra Pinheiral. Vamos pros caretas. Quando a gente chega nos caretas... O guerreiro tá lá com o baldinho. Aí eu falei, peraí. Porque ele... Caraca, não é possível. A gente entrou. Olha ali, cara. Ele não pegou dinheiro, veio pra cá, pagou. Aí chegamos a perder. Não, não, não. O que que acontece? Meu irmão que pagou o gelo aqui. Não sei o que. Se ele ver, ele vai rir. Depois eu vou até falar pra ele assistir que ele vai dar risada, que ele é safado. Não, meu irmão que pagou. Não sei o que. Várias histórias. Pô, para. Aí tem muito resenha. Aí chegamos lá e tal. Aí eu pegava um gelinho do baldinho. Não, mas claro. Não, claro. Falou. Pô, a galera já tava já... A gente, cara. A gente ia todo a sexta-feira. A gente ia tocar porque a gente gostava. A gente já tocou. O que que aconteceu? Já tinha chovido à tarde. Eu pensei comigo assim. Pô, o pagode hoje vai dar ruim. Vai dar ruim. Mano, por Deus. A gente chegou. Foi passar o som. Começou a cair um toró. Uma chuva. Mano, não tinha como ninguém chegar no pagode. Ninguém, ninguém. Não foi uma alma viva. Chegou, ficou lá o pessoal do bar. A gente tocando o cara do... O DJ e o cara do som. Mano, sabe o que a gente fez? Vamos ensaiar. Me ensaiar? Ficamos lá tocando, tocando, tocando. Aquele dia a gente sabia que não ia rolar dinheiro mesmo. Porque não deu ninguém. Aí eu falei, mano, não tocamos pra ninguém. Só que assim, falei, ah... Isso aí acontece como já aconteceu outras vezes. Porque... Você vai tocar... Uma coisa que eu fico, cara, chateado. É o pessoal ficar descosta pro palco. Uma falta de respeito com quem tá tocando. Galera, tipo assim... Vai curtir, pô. Dá uma moral. Porque o artista é pequeno. Um dia ele pode se tornar grande. Então, pô. O cara tá ali tocando. O cara ensaiou. O cara saiu de casa. Pô, dá uma moral, pô. Vai lá, pede uma música. Dá um incentivo. Porque isso aí é importante. É importante. O cara se sente e fala, caraca, pô. É bacana. Então, assim, já aconteceu vários episódios. Mas, assim, não desanimo não, cara. Segura. Agora que vai para o último jogo. Agora vai para o último? Então, agora a gente vai para o... Como que vamos, rapaziadinha? Voltamos aqui para o nosso último corte. É... Queria agradecer a todo mundo que acompanhou até aqui. Queria agradecer também a presença do Manu Gil aí. Eu que agradeço aí a oportunidade e espaço aí. Valeu mesmo ter colado. Queria agradecer a presença aí do meu Manu Richielli. Pô, mano, fala um salve aí ali na câmera. Só chega ali e fala um salve. É, pô, só um salve. Um salve, um salve. Um salve ali. Só vai falar ali, ó. Só vai chegar ali e vai abaixar. Fala ali um salve. Você não vai falar? Caramba. O cara... O cara sabe por que ele não quer aparecer, gente? Eu vou falar isso e o Gil vai falar. É isso mesmo. Porque ele não está devidamente com a veste que ele quer aparecer. Ah, verdade. Verdade, verdade. Se ele estivesse com o brinco certo, com o boné certo, com a camisa certa, cordãozinho, ele estava... Igual aquele negão. Ok, como é que é o negão? Como é que é o nome dele? O Fábio Brains. Ele não veio para isso. Por isso é por isso. Você vai me obrigar mesmo? Você vai fazer isso comigo? No dia que ele for aparecer aí, velho. Vai ser igual um artista... Não, ele tem que vir. Ele anda, ele anda assim. Ele é bravo. Hoje é dia, hoje é dia. Então, mano. A gente já finalizando aqui. Tem alguém aí que você... Que você falou bastante de pessoas... Assim que às vezes não dá uma moral, né? Sim, sim. Que você espera e tal. Mas tem alguém que já te deu bastante moral e que de repente... Você não falou ainda e queira falar isso. Então, eu falei até rapidamente da Clarete, né? Ela que deu uma força para a gente poder montar um grupo e tal. Ela é uma pessoa... Ela que, tipo assim... Praticamente ela me descobriu e falou que eu... Na verdade, cara, eu sempre fui muito tímido, né? Quando eu tive a ideia de montar um grupo, não tinha cantor. Eu falei, vamos montar um grupo. Mas quem vai cantar? Pô, meu irmão... Chamamos o outro lá falando... Gil, vai ter que ser você. Eu falei, não, mas eu não canto não, bicho. Vocês são doidos. Eu cantava... Primeiro pagode nosso eu cantei assim, ó. Microfone aqui de cabeça baixa. Aí eu comecei a gostar. Comecei a gostar. Aí, cara, tipo assim... A gente começou a tocar direto, direto, direto. Pô, fizemos uma... Eu até brinco. Uma mini... Uma mini turnê no Carnaval. Na época de Carnaval. Tocamos no ICT no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Norte. Mano, naquela época... O Exalta tava estourado com... Com as canções que eu tava... Acho que o Exalta tinha lançado o DVD... Que eles fizeram... Lançaram, fizeram... Gravaram no estágio, se eu não me engano. Tá vendo aquela look? Aquelas músicas. Mano, a gente chegava nos lugares pra tocar... As meninas ficavam doidas. Olhava assim, gente cantando e tal. Foi uma época assim que eu me senti um pouco artista. As meninas pediam até pra tirar foto, cara. Sério, mano? Aí, era... Era quem que era? MSN. Pedia MSN, não sei o quê. Pô, eu dei o telefone... Pô, mano. Eu dei o telefone lá de casa. Telefone fixo lá de casa. As meninas lá de Patiz ligavam. De Porto Real ligavam. Minha mãe ficava doida. Ligava a cobrar. Foi a época que eu me senti mais artista. E a Claret foi essa pessoa... Vara se ligando, negão? Pô, ligava, ligava. Aí, minha mãe ficava doida. Minha mãe até acabou com aquele telefone lá. Porque, pô... Era complicado. Eu não tinha... Não tinha WhatsApp. Não tinha esses negócios. Então, era MSN, essas coisas. Aí, ela que foi a pessoa. Quero até deixar aqui um abraço pra ela também. Dizer que eu agradeço muito a ela, cara. Por tudo. Ela me levou pra tocar em vários lugares, cara. Casamento. Eu tive a experiência de ter que tirar a música dentro da van. Pra chegar no casamento e tocar. Porque a noiva queria que cantasse aquela música. Caramba. Papo reto. Então, assim. Ela me ensinou muita coisa. E me ensina até hoje. E me troca ideia. Me incentiva. Não, Jussu. Não pode parar, não, cara. Você tem um caminho pra seguir e tal. Pô, vai estar sempre me incentivando. E ela é uma pessoa que me dá muita força. E também, cara. Eu tenho alguns amigos aqui da música, cara. Que incentivam também. Que dão força. Mas eu acho que o principal é Deus, né? O principal é Deus. Ele vem antes de tudo. Porque ele me deu o dom. Ele tá me dando saúde pra me continuar aí. Me dando força. Em meio às adversidades aí da vida. Pra mim não desistir. Eu converso muito com Deus, né, cara? A gente tem que ter fé, né? A gente tem que ter fé. E eu converso com Deus também quando dá bom. Toda vez que eu termino de fazer uma música, eu agradeço a Deus, cara. Toda vez. Ainda mais quando a música me arrepia. Termino de fazer um som que eu sei que um dia ele vai acontecer. Pô, eu agradeço a Deus. Muito obrigado. Porque quem me deu o dom foi, né? Então eu não posso... Eu não fico com aquela... Ah, eu fiz. Eu sou foda. Jamais. E não tem esse negócio comigo não, cara. Porque um dia eu vou ir e a música vai ficar. Quero que as pessoas lembrem e falem. Pô, essa música é o Gil que fez. É o Gil que fez. É, cara. É o legado. É a nossa arte. É, exatamente. Eu sou muito grato a isso. E, cara, é seguir em frente. Trabalhar. E vamos ver o que dá aí. Eu espero que dê bom. E eu quero ter pessoas ao meu lado que vão realmente fortalecer o meu trampo. E automaticamente eu vou fortalecer o trampo das pessoas também. Fala, rapaziadinha. Mais uma vez. Acabou o cartão. Então o Gil vai fazer aqui o final. Valeu por vocês que colaram até aí. Deixa aquele comentário, aquele like. E compartilha pro amigo. Valeu? Fala, Gil. Manda aí o alô. É isso aí, galera. Tamo junto. Agradecer a vocês que acompanharam até agora aí. Pedir de antemão pra vocês se inscreverem no canal. Né? Pra poder dar engajamento ao trampo do nosso amigo aqui. E também conhecer os artistas da região que talvez vocês não conheçam. Se inscrevam no canal. Me seguem no Instagram aí. Gil Oliveira. Segue o Izão também. Tamo junto. Até a próxima resenha. Fiquem com Deus.